Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre afinamento capilar. O que você pode estar fazendo aí de errado, alguns hábitos que podem estar afinando o seu cabelo. Então, bora começar! Primeira coisa que eu queria falar pra vocês é que a gente não consegue mudar a genética do fio. Talvez o seu cabelo seja um cabelo fino, assim como o meu. O meu cabelo, ele é um cabelo fino, mas comparando com como ele era, vendo através de fotos antigas, eu observo que hoje em dia o meu cabelo é muito mais encorpado do que ele era. O meu cabelo era muito mais fino, muito mais ralo do que ele é hoje em dia, mas ele continua sendo um cabelo fino na sua estrutura. Deu pra entender? Agora, se você observando as fotos antigas, repara que o seu cabelo era muito mais cheio, mais encorpado, e agora o teu cabelo tá afinando cada vez mais, ou até não pegar, assim, você sente que o seu cabelo tá cada vez mais fino, cada vez mais ralo, pode ser que alguns fatores estejam influenciando nisso. Então, pode ser que o seu cabelo esteja afinando por alguma alteração hormonal, nutricional ou até por falta de cuidados. E se for por falta de cuidados, você vai sair desse vídeo aqui sabendo tudo que você precisa pra reverter esse quadro aí de afinamento. Uma coisa que certamente contribui pro afinamento capilar é o excesso de química. Então, se você tá fazendo muita química, descoloração, progressivas, né, alisamentos, presta atenção, porque essas químicas, elas retiram muita queratina do fio, causando esse afinamento. Outra coisa que causa o afinamento é a deficiência de vitaminas. Então, se você não ingere todas as vitaminas que você precisa, isso pode estar causando o afinamento do seu fio, por isso que é muito importante suplementar a alimentação. Ó, gente, essa daqui é a vitamina que eu uso pra fortalecimento e crescimento do meu cabelo, tá? A Bulgames é ótima porque ela é em gominha, então é mais fácil, mais prazeroso de ingerir no dia a dia, sabe? E ela contém 12 vitaminas e minerais, biotina, selênio, vitamina A, vitamina C, vitaminas que estimulam a produção de queratina. Nosso cabelo é feito na sua maior parte de queratina, né? E a falta de queratina causa o afinamento capilar, por isso que é importante você repor todas as vitaminas, né, pra estimular a produção de queratina e voltar a ter um cabelo saudável. A Bulgames, ela trata de dentro pra fora e ela vai te ajudar também no crescimento capilar, no fortalecimento, preencher as falhas, diminuir a queda capilar, melhorar a textura da pele, melhorar a imunidade, fortalecer as unhas também, tudo isso, tá? Porque ela vai tratar como um todo, assim, de dentro pra fora. Tem vários sabores disponíveis lá no site. E essa daqui que eu tô usando agora, ela é zero açúcar, tá? O sabor de laranja é zero açúcar, então fica a dica aí pra quem não pode ou não quer consumir açúcar. Já deixa eu comer a minha aqui que eu não comi a minha hoje ainda. Hum! Ai, gente, é tão gostoso. Dá vontade de comer várias, assim, no dia, mas não pode, tá? Uma só por dia, já é o suficiente. Eu tenho um cupom de desconto pra vocês que vai estar na tela e eu vou deixar no box de descrição também com o link, tá? O meu cupom dá 25% de desconto. E, ó, meu cupom só vale por 24 horas, tá? E ele tá te dando, além desses 25% de desconto, hoje uma bolsa super linda. Pera aí que eu vou pegar. Essa aqui, gente, olha que coisa mais linda é essa bolsa. Eu tô levando pra tudo quanto é lugar. Dá pra levar pra academia, pra praia, fazer as compras no mercado. Ela é almofadada, assim, ó, super confortável. Então eu tô amando usar ela. E o meu cupom pra vocês garantirem, o Blowzinha, com 25% de desconto, mais bolsa de brinde. Vai tá tudo no box de descrição, tá? O link, tudo pra vocês conseguirem adquirir. Aproveitem. E outra coisa que pode estar causando aí o afinamento do seu cabelo é não usar protetor térmico, tá? Se você usar muita chapinha, secadora, enfim, ou até exposição solar, tá? Quando você tem muito calor ali em cima do seu cabelo, o cabelo perde muita proteína e acaba afinando os fios. Então é importante você usar protetor térmico, até mesmo se você não for usar uma ferramenta de calor, tá? Mas protetores térmicos com proteção UV pra proteger do sol é ótimo. E eu tô vendo você reclamando que o seu cabelo tá afinando, mas ainda não faz pré-xampu antes das lavagens. Momento polêmica. Ai, Ale, mas não faz sentido eu aplicar um produto com o meu cabelo sujo, não vai absorver nada. Exatamente, gente. A função do pré-xampu não é tratar o seu cabelo, e sim proteger o seu cabelo. Por isso que você não precisa investir horrores em um produto pra pré-xampu, tá? Você pode usar qualquer creme, condicionador que você tiver em casa aí, do mais baratinho. Então aplica no seu cabelo sujo uns 10, 20 minutinhos antes da lavagem. Isso vai criar uma película e vai proteger o seu fio das agressões do shampoo. Sim, o shampoo a gente aplica só na raiz, mas aquela espuma que escorre muitas vezes acaba agredindo o fio. Principalmente as pessoas, a grande maioria das pessoas que ainda usa shampoos de mercado mesmo, que contém muito sulfato e acabam agredindo mais o fio, tá? Então protegendo o seu cabelo, você vai evitar que ele fique mais fragilizado e ocorra esse afinamento. E outra coisa que eu vejo muita gente fazendo, o Edu, gente, ele faz isso direto, direto eu tô chamando a atenção dele. Não adianta, parece que entra por aqui e sai por aqui. Que é a maldita toalha, esfregar a toalha assim ó, no cabelo com tudo. Cara, esse atrito é péssimo pro cabelo. Além de dar muito frizz, também deixa cada vez mais o seu cabelo fragilizado e pode tá causando esse afinamento no seu cabelo também, tá? Então é importante que você na hora de secar o seu cabelo, só aperte a toalha contra o fio assim, pra retirar a umidade dos fios assim, delicadamente e não desse jeito, tá? Não faz isso, não faz isso, porque esse atrito vai fragilizar o seu cabelo com certeza. Gente, eu espero que eu tenha ajudado vocês com essas dicas, tá? Se você percebe um afinamento muito severo do seu cabelo, eu aconselho que você procure um dermatologista, tá? Um médico que vai conseguir avaliar mesmo, fazer exames, pra ver se esse afinamento pode ser algum problema hormonal mesmo, nutricional, né? Ou talvez não seja nada, talvez seja só falta de cuidados mesmo. E aí eu tenho certeza que esse vídeo aqui ajudou vocês. Se você gostou, deixa o like, tá? Isso é muito importante pro YouTube entender que você gosta do meu conteúdo e assim ele te avisa quando eu postar vídeo novo. Se inscreve aqui no canal também, se você ainda não for inscrito. Um super beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho